Olá Marodeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste e você tá afim de ganhar um produtinho na faixa? Então faz o seguinte, é bem fácil, você vai acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo, vai assistir o vídeo todo da Magno, vai deixar aquele like bem gostoso e fazer um comentário refinado. O comentário mais refinado vai ganhar este pré-treino aqui diretamente na sua casa e os outros comentários vão concorrer a seis tribulos terrestres. E todo mundo tem que estar seguindo o Instagram da Magno, esses dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos recapitular, segue o Instagram da Magno, acessa o link que eu coloquei, deixa um like bem gostoso, assiste o vídeo inteiro e faz aquele comentário refinado para concorrer ao pré-treino e também ao sorteio dos seis tribulos. E Larry Wills, o cara que foi mais pedido de todos os tempos do último mês, no nosso Instagram, arroba canal Leandro Oste, ele que está aqui ao lado da fera, Chris Balmstead. É isso mesmo, você sempre quis ver eu falando Balmstead ao vivo e a cara que eu faço é essa é a cara. Não é muito bonita não, né? Então vamos falar um pouco da história desse mano e também dos levantamentos incríveis que ele faz com esse corpo. Então ele teve uma infância muito difícil no Bronx, em Nova York, praticamente passando fome ali, uma foda do caralho, não foi nada fácil a infância desse mano. O estado americano tomou ele da mãe dele aos sete anos de idade, dos sete aos doze, ele viveu em lares adotivos e também passou um periodinho ali na casa da avó. Aos doze anos a mãe dele conseguiu retomar a guarda e aí eles mudaram para uma ilha, mais para o sul ali, chama Saint-Martin. Essa é uma ilha de colonização francesa e só tinha duas escolas. Uma escola que era americana, que falava inglês, que era só para os recalhões, não sei o que, uma escola particular. E a outra escola era uma escola de língua francesa. Então ele não conseguiu estudar em nenhuma das escolas. Ele ficou três anos afastado dos estudos por causa disso. porque ele não falava francês e porque a mãe dele não tinha grana para pagar a escola particular que falava inglês, eram as únicas duas que tinha ali naquela ilha. E aí, cara, para se entreter, ele não tinha nada para fazer, não sabia falar francês, não conhecia ninguém, não conseguia fazer amizade com os ricos, não ia para a escola, não tinha grana, estava fudido. Vamos levantar peso. Então ele fazia barra, fazia flexão, fazia um monte de coisa e a mãe dele ajudou ele a construir um peso de concreto. era em torno de 20 libras de cada lado, isso aí dá mais ou menos uns 10 quilos, mais ou menos. E aí ele começou a se divertir com isso, começou a gostar bastante, ele já fazia flexões e barras antes. E, cara, depois eles voltaram para o Bronx, depois de alguns anos eles voltaram para o Bronx, e aí ele arranjou um serviço de garçom. E nessa que ele arranjou um serviço de garçom, já foi lá, pagou a mensalidade da academia, e aí um ano depois ele já era o cara mais forte da academia, porque um ano tem mesmo a genética para fazer força, bicho. O cara é fudido de verdade. Aqui tem uma fotografia dele aos 10 anos atrás, ou seja, aqui ele tinha 13 anos, essa menina nova aqui é a mãezinha dele, e a cara, lembrando que, tudo que vocês vão ver aqui de vídeo dele, levantando peso, ele tem 23 anos. Essa é a parte mais foda desse vídeo que eu estou fazendo agora, porque é muito pouca idade para tanta força, cara. Ele realmente é um cara muito forte, ele ergue cargas anormais para a idade dele, e para qualquer idade, né? Olha esse agachamentinho aqui, com 408 quilos. Foda, né? Olha só a brabeza do mano, é isso aí, cara. Ele desce até meio que batendo cabeça, assim, ó. O bagulho é meio metaleiro, a galera gritando ali. Forte demais. É isso aí. Para quem não se lembra, o agachamento... Aqui ele não está com faixa no joelho, ele está só com uma joelheira e com cinto. Para quem não se lembra, o agachamento do Rony Coleman, com faixa no joelho e com macacão de força, é para 800 libras. Então, é em torno de uns 40 quilos a menos do que isso, tá? Foi bastante peso que ele meteu aqui. Vamos passar para a outra? E aqui ele fazendo um supininho bem gostoso, com 605 libras, que dá 274 quilos, três repetições. Ah, mas ele está roubando. Ah, mas ele... Cara, 274 repetições. Eu, para fazer com 50 de cada lado, já tinha que levar umas ormas sobressalentes, já que vai que acontece ali algum acidente. 60 de cada lado era um absurdo. Tinha que ter duas pessoas para me ajudar. Aí eu tinha que levar uma fralda. Ai, que escatológica essas piadas, né, meu? Nada a ver isso aqui. Cara, mas o meu moleque novo, ele é forte pra caralho. E ele anda com a galera forte, né, meu? Olha aí. Olha esse levantamentinho terra aqui. Meu, olha a barra como entorta, cara. Não é legal demais essas barras entortando? Nossa senhora. 383 quilinhos aqui, ó. Para três repetições. Ele faz séries com 380 quilos. Não é um levantamento. Olha a barra. Bicho, entorta demais, meu. Forte. Moleque forte pra caralho. Só que... O powerlifting, né, Um levantamento básico. Ele não é um negócio, assim... Vocês estão vendo um barulho aí que tá tendo uma reforma aqui na casa do lado, tá? E por isso vocês vão escutar uns pan, pan, pan. Não é ninguém fazendo nada de diferente aqui, não. É só umas paredes sendo derrubadas. Então, ele que é um powerlifter. Só que acho que cedo ele viu que isso... Não é um negócio que traz, assim, muita fama e fortuna, não é? Então, aí ele começou a enveredar, começou a sorrir ali um pouco pra carreira do bodybuilding e participou... Ah, esse levantamento aqui é muito legal. E ele faz com uma mão só. Deixa eu ver qual que é o peso aqui. 225. Eu fiz todos esses calmos. 102 quilinhos. 102 quilinhos nem com as duas mãos hoje em dia. Ele faz com duas. Cara, começou a sorrir, então, pro bodybuilding. Até porque tem muito mais mídia, tem muito mais coisas envolvidas. Vendo que já tem patrocínio da MHP. Muito bom patrocínio. Está ali junto com o Chris Bumster. E olha só com quem que ele anda. Thor Bjornsen. O homem mais forte do mundo deste ano. O cara que ganhou tudo. O World's Strongest Man, Arnold's Strongest Man, Europa's Strongest Man. Esse ano ele faturou tudo. Cara, o que eles estão fazendo com um CC dumbbell de 60? 65 quilos. Esse dumbbellzinho aqui, bem gostoso. E pra série. Série de 12, série de 15. Já nem contei mais quanto que eles estão fazendo aqui. E aí ele participou de duas competições. Vamos ver. Aí, ó. E aguenta. E aguenta sem ajuda. É isso mesmo. E aqui tem o vídeo do Thor fazendo. Faz um movimento um pouco mais completo. Até porque nos campeonatos de força. Fala que eu fico passando esses vídeos. Tudo eu misturo um assunto no outro. Mas vocês já vão entender o final do vídeo também. Os campeonatos de força. As repetições elas tem que ser completas. Então aqui ele faz esse tipo de levantamento. No Strongest Man. Então vocês veem que ele estica bem o cotovelo. Ele faz um negócio um pouco. Uma amplitude um pouco maior do que a da Larry Rills. Que já está fazendo levantamentos mais no estilo bodybuilding. Sem estender todo o cotovelo. Poupando um pouco as articulações. Mas da hora, né cara? Só anda com gente forte esse mano. Bem legal. Inclusive treina junto com o Stan Efferding. Que é o mano que eu fiz o vídeo agora da semana passada. Que é o pró bodybuilder mais forte que existe até hoje. Mas por que o Larry Rills não é o pró bodybuilder mais forte que existe? Porque ele ainda não é pró. Tá galera? Acabou de começar no bodybuilding. Olha aqui ó. Seis pratos de 20, 45 libras. 20.5 quilos. Nossa. Muito forte, né? É muito forte. Caralho. Pronto. E aí ele participou desta competição. Que foi a última que ele participou. Que é o NPC Nacional. Aqui quem ganhou essa competição. Foi o Hunter Labrada. Filho do Lee Labrada. Ganhou o Procard. Na realidade também aqui é uma distribuição de Procard. Ele teve uns 30 Procard aqui nessa competição. Só pra open. Acho que foram mais de 10. Então vamos dar uma olhada no shape? Cara. Obviamente ele é um powerlifter ainda. Ele acabou de começar a competir no bodybuilding. Então ainda falta bastante coisa. Mas mesmo assim. Pra um cara de 23 anos. Pô. Tá bom pra caralho esse shape aqui. O que a gente pode destacar aqui de pontos positivos? Trapezeira descendente. Muito boa mesmo. O peitoral dele também é forte. E o deltóide. Gosto bem do deltóide. O cara também é um deltóide forte. O dorsal dele também é bom. Partes negativas. O abdômen. Os gomos não são assim. Os gomos muito sólidos. Parece que são os gomos meio embaçados. Ainda não tem assim. Uma coisa assim. Bem sólida. Como a gente vê na parte de cima do tronco. A perna tem que vir. A perna não tá vindo. Mas tem que vir. E agora acho que ele já. De um campeonato pro outro. Essa é a segunda competição que ele participa. Da primeira competição que ele participou. Que ele foi o campeão overall. Não sei o que. Mas também só tinha quatro caras. Em todas as categorias somadas. Então na dele. Tinha ele mais um. Ele venceu o cara. E nas outras duas categorias mais leves. Só tinha um cara em cada categoria. Que foram campeões. E aí foram disputar com ele. E não deu. Porque ele tava realmente bem maior que os caras. Aqui no dorsal. A gente vê que tem massa. Ele tem volume de dorsal. Tem recorte. Mas aqui ó. A parte de baixo aqui da lombar. Ainda precisa de um pouco mais de carne. Posterior de coxa. Precisa sair um pouco mais também. A panturrilha não é muito grande. Mas não é nada absurdo. Ó. Isso aqui. Absurdo de ruim né. Isso aqui que eu tava falando do abdômen. Parece que os gomos são meio embaçadão ainda. Precisa treinar um pouco mais essa região. Pra deixar ela com um impacto um pouco melhor. Nem vou falar da definição muscular. Que não veio né. Ó. Tem boa expansão dorsal. Gosto da asa do cara. O deltoide dele é bom. O peitoral é bom. E o resto precisa. E vai melhorar. Porque ele é um cara bem novo ainda. Tem bastante chão. Vai dar pra melhorar bastante esse shape ainda. A pantur. Como eu disse. Falta bastante. Mas pode. Pode ser que venha aí num futuro próximo. Essa pose aqui. Que eu não sei se a foto tá ruim. Ou se ele que não sabe expandir muito bem o dorsal. Também pode ser isso. O que que a gente vê. Que ele tem uma musculatura sólida. Alguns segmentos corporais são bem desenvolvidos né. Que é o caso do peitoral. Como eu falei. Só que falta. Cara. Falta. Falta trincar. Nessa competição aqui. Acho que ele ficou em décimo primeiro. E ele foi na mesma categoria do Hunter Labrada. Que venceu. E depois venceu o overall. Então cara. Décimo primeiro. Não passou nem perto. Então dos melhores. Nem perto. Ficou muito pra trás mesmo. Não. Não foi bom. Mas ó. Se vocês repararem. Nessa competição aqui. Que foi o nacional. Que foi a segunda competição que ele participou. Agora no mês de novembro. E a primeira. Que foi quando ele ganhou o overall. Que é essa daqui. Não. Não é essa daqui. Acho que é a próxima. É essa daqui. Aqui cara. Como é que chama essa competição mesmo? Deixa eu ver aqui. Golden Cost Classic. Muito inferior né. O abdômen tava mais pai ainda. A perna tava menor. E com menos recorde. Então de uma competição pra outra. Ele já teve uma melhora bastante expressiva. Vamos dar uma olhada aqui nesse shape. Cara. Ó. Já não melhorou bastante? Muito. Muita melhora. Em poucos meses. Aqui a gente não tava vendo nada. Ó. Posterior não veio. Zero. Lateral de coxa. Nem botando a coxa de lado. Aqui não aparecia nada. E o próprio dorsal. Que na outra. Foi motivo de elogio. Né. Por nós. Aqui agora nesse mesmo minuto. Aqui tava bastante embaçado. Aqui tava bastante embaçada. Não estava nada legal. E aqui uma pose que ele fez também na outra competição. Que é. Cara. O trapézio já bem menor. Peitoral bem menos evoluído. O deltóide tá mais ou menos a mesma coisa. E a perna aqui super embaçada. Ruim pra caralho. Então. Houve uma melhora muito expressiva. De uma competição pra outra. De bodybuilding. E ele que acabou de começar. Né. Eu acho que. Se ele tá buscando pro card. Que provavelmente sim. Ele vai conseguir em breve. Ele tá andando com os caras da força. Ele ainda não tá andando com os bodybuilders. Houve aí um boato. Que talvez ele se mude. E passe um tempo no quiet. Pra viver um pouco mais aquele ambiente. Né. Do bodybuilding. Que eu acho que seria fundamental. Pra ele ter um desenvolvimento melhor agora. Porque os caras que ele tá andando. São os caras da força. É Thor Bjornson. Stan Efferding. É isso que ele anda fazendo aqui. Entortando barras. E é isso. Pra repetições. Ó. Pra três. Cara. Um cara que eu gosto bastante de ver. O Instagram dele inclusive. Tá aqui na descrição do nosso vídeo. Pode acessar. Acesse então o vídeo da Magnum. Que tá aqui na descrição do nosso vídeo. Assista ele completo. Dê um like. Deixa um comentário. E concorra a produtinhos de graça. É isso mesmo. Valeu galera. Muito obrigado. E até o próximo.